O LTV aqui no mercado dos petróleos, mas o senhor é Botafogo, senhor? Não, no momento não, eu estou assentando não. Então tá, a LTV aqui, sabendo quem está torcendo por Botafogo, obrigado, tá? Fica com Deus. O senhor é Botafogo aí também, senhor? Sim, sim. É Botafogo? Sim, sim. É fogão, vai fogão! É Botafogo! Vai fogão! Mas o senhor aqui é Botafogo. Esse é fogão, é fogão! Tá aqui vendendo aqui, ó.